Deu o som aqui, ó, o grandão. Vou botar o laço nele. Pega aqui. Ó, deu o som, mãe. Bora abrir aqui, vem. Será que tá onde abrir, viu? Entra aqui. Vamos abrir. O que será isso? Curiosa, né? Logo saber o que é. É seu. Tudo seu aí. O urso. E o creme. Olha. Da Muriel. É. Hum, cheiroso. E o que? Tá, mamãe. Nui, nui, nui. Pronto. Tchau.